Vamos lá. Questão 7, semana 13 da lista de exercícios. Aí ele vem com um problema de físico, né? Ele começa falando sobre a velocidade quando se tem resistência do ar. É bem interessante deduzir essa fórmula, beleza? Bem interessante mesmo, só que requer umas coisas um pouquinho mais avançadas. Vocês ainda não viram. Tem uma resolução de uma EDO lá no meio, beleza? Então, eu preferi não colocar, assim como está aí na lista. Vamos só aceitar isso aí, provavelmente lá em física 1 ou física 2. Você deve deduzir essa fórmula. Tá, o que ele pede é encontrar a relação entre altura. Então, a gente tem que trocar aí, né? Trocar a velocidade pela encontrar a relação de altura no tempo. O que a gente sabe? A gente sabe que a velocidade de queda de um corpo... Deixa eu ver como é que está aí o jeito. Aqui, quanto maior o tempo, quando o tempo é muito grande. Isso aqui vai para zero, aqui fica um. Tá. O corpo está caindo, né? Se o corpo está caindo, a gente tem que ir à velocidade. Quer dizer, na velocidade, ela é a variação da altura no tempo. Beleza? Deixa eu só ver se aqui precisa de um menos. Porque isso depende da forma que a pessoa aborda o eixo. Mas, do jeito que eu estou observando, eu acho que não precisa de um menos. Então, bora lá. Então, eu vou substituir. Onde tem v, eu vou colocar dh dt. Então, a gente fica com dh dt. É igual a mgk1 menos i elevado a menos mt sobre k. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou realizar a integral dos dois lados. A integral no tempo. Deixa eu ver. Não, tem uma maneira melhor de fazer isso aqui. Vou passar o dh dt para o outro lado. É meio feio falar isso, mas... A gente vai ficar com isso aqui. E agora sim, eu vou integrar dos dois lados. Vou aplicar a integral aqui e vou aplicar a integral aqui. A integral aqui é a integral de h. Então, ela vai da altura inicial, que é h₀, até a altura final, que depende do tempo. Aqui é o tempo, né? A gente tem... Que ele vai do tempo inicial. Normalmente, o tempo inicial, a gente marca ele como zero. até o tempo final, que é t. Beleza. E aí, a gente... Tá. Não, beleza. Fazendo a integral desse lado aqui, é bem simples, né? A integral de th vai ser h. Então, aqui vai ficar h de t final menos h₀. Agora, a integral do outro lado, ela é um pouco mais complexa, né? Eu vou fazer a distribuição aqui. E a partir dessa distribuição, vou quebrar em algumas integrais. Quer dizer, duas, né? Vai ser... Deixa eu ver... Essa é a integral de mg dt sobre k de zero a t menos a integral de zero a t de mg sobre k vezes e elevado a menos mt sobre k dt. Beleza. A gente pode tirar as constantes pra fora, né? O m é uma constante, o g é uma constante, o k é uma constante. E aí, a gente fica com isso aqui. h de t menos h₀. mg sobre k integral de zero até t de dt menos... Aqui vai ficar mg sobre k vezes a integral de zero até t de e elevado a menos mt sobre k dt. Beleza. Essa integral é bem simples. Ela é simplesmente t. Então, substituindo aqui, vai ficar... h de t menos h₀ é igual a mg sobre k vezes t. A integral aqui é t, né? Aí, fica t final menos t inicial. Então, vai ser t menos zero. Então, fica mg sobre k vezes t menos zero, que é o próprio t. Então, é mg t. menos... menos... Essa integral aqui ela é uma integral de substituição. Beleza? Então, o que você pode fazer? Pode chamar u de menos mt sobre k que aí obrigatoriamente dt vai ser igual a menos k sobre m du. e aí o que que a gente fica? Aí deixa eu ver... Tá, vou seguir aqui. Aqui vai ficar mg sobre k a integral. Vou trocar, né? Quando o t vale zero o u vale zero. Quando o t vale t o u vale menos mg sobre... menos mt sobre k. esse é o valor de u. E aqui vai ficar e elevado a u vezes... No lugar do dt eu vou colocar menos k sobre m du. Beleza? Agora eu posso tirar mais algumas algumas constantes para fora, né? Esse menos parece que vai cortar com esse menos. Esse k corta com esse k e esse m corta com esse m. Então, parece que vai sobrar só o g aqui. Mais ou menos, né? Vamos lá. Seguido. h de t menos h zero m g t sobre k mais g integral de zero até menos m t sobre k g elevado a u u du. e elevado a u du a gente consegue resolver fácil, né? É o próprio e elevado a u então vai ficar g vezes g g vezes o final que vai ser e elevado a u só que no lugar do u vai ficar menos m t sobre k menos o inicial o inicial é e elevado a zero então seguindo m g t sobre k mais g e menos m t sobre k e elevado a zero é um, né? Então vai ficar menos g tá só pra ficar organizado eu acredito que deve ter passado tudo pro outro lado, né? Então deve ficar assim h de t m g t sobre k beleza beleza mais aqui ficou menos, né? g e menos m t sobre k h mais h menos g dá um confere aí pra ver se tá tudo certinho mas a princípio tá assim m g t sobre k g e m t sobre k h aqui eu esqueci do zero, né? na hora que eu passei pro outro lado menos g beleza? Então se for do seu interesse mais pra frente busque como é que você chega nessa solução dessa equação aqui a equação que foi dada pelo exercício, né? é uma equação bem interessante e assim você consegue chegar nela utilizando segunda lei de Newton bem bacana aqui é mais um exercício de integração ver se você sabe como é que se faz integral e tal e assim a sacada mais simples que tinha nesse problema além de fazer a substituição né? substituição trigonométrica a substituição não é trigonométrica uma substituição simples é você no lugar de V colocar DH DT beleza? aí as coisas ficam um pouco mais fáceis vão existir problemas semelhantes a esses aqui ao longo do curso principalmente do curso de cálculo 2 isso aqui a gente chama de equação diferencial de primeira ordem elas vão aparecer bastante lá então assim o que a gente está começando a fazer agora é se preparar para esse tipo de equação beleza? normalmente a gente chama de EDO de primeira ordem beleza? então é nóis se você chegou até aqui parabéns essa é a última questão da semana 13 valeu